Olá alunos, sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Marcela e estamos aqui dando continuidade aos nossos métodos do quê? Da nossa AIA, da Avaliação de Impacto Ambiental, ok? Vamos lá. Bem, aqui eu vou mostrar pra vocês o quê? As redes de interação, tá? Depois, aqui apesar desse exemplo que eu achei na internet, né? Recortei e coloquei aqui, ó. Redes de interação, é como se fosse um esquema que você fizesse apontando pra onde vai a questão do impacto ambiental, tá? Então, o que representa essa rede de interação? A sequência dos impactos desencadeados por uma ação. Então, você tem o impacto ambiental e o que tem como consequência disso, tá? Então, lembra bem. As redes de interação apresentam a sequência dos impactos desencadeados por uma ação através de gráficos ou diagrama, falando que, no caso, um esquema, né? A partir de um impacto, então você tem um para ir traçando essa consequência. O conjunto de ações que o causou, direta ou indiretamente, as redes de interação são hábeis para detecção de medidas mitigadoras, principalmente no que se refere a impactos no ecossistema naturais. Então, o que que acontece? Isso aqui é um método aplicável pra quê, né? Então, no caso, se você tiver lá a sua, você está fazendo a sua AIA, a sua avaliação de impacto ambiental. E aí, você quer demonstrar via diagrama ou esquema o quê? Essas medidas mitigadoras. Isso seria legal, tá? Isso poderia ser aplicável nesse caso. Então, você pega um só, aqui no caso, né? Um impacto e vai colocando o quê? As suas consequências e logo você insere o quê? Quais seriam as medidas mitigadoras, tá? Pra isso, é claro que seria de forma bem resumida, né? Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, urbanização. O que que acontece? Impermeabilização do solo, tá? Redução da taxa de infiltração de água, tá? Aumentando o quê? A questão das enchentes, né? Aumento do escoamento superficial, aumento do aporte hídrico para os cursos d'água, aumento rápido da vazão dos cursos d'água, danas e perdas econômicas, essa é a consequência, né? Da urbanização em cima da questão da impermeabilização do solo. Impermeabilização do solo é você arrancar a cobertura vegetal e colocar casas. Construção civil, você impermeabiliza o solo, ele não tem mais capacidade de absorção, tá? Aqui no caso, por exemplo, né? Implantação de grande projeto industrial ou grande obra civil, tá? Então, você tem aqui, claro, um fator econômico paralelo, atração de mão de obra para construção, né? A construção civil tá um boom, tem muita gente que voltou para trabalhar nessa área, né? Atração de pessoas em busca de emprego, né? Ocupação de áreas para moradia de população de baixa renda, porque se essa pessoa sai de um... Geralmente isso acontece em grandes, grandes, grandes empreendimentos, tá? Por exemplo, a empresa vem, ela precisa de uma... construir uma... algo muito grande, Ela traz mão de obra de um lugar, traz cerca de 150, 200 trabalhadores para passarem eles seis meses. Então, isso é a questão o quê? Você precisa de alojamento e aqui no caso, como apontado por esse diagrama, ocupação de áreas para moradia, tá? Lançamento de resíduos sólidos e esgotamento não tratados. Dependendo onde eles estão, não tem estrutura, né? Para conseguir acomodar, né? Ambientalmente, assim, de formas aceitáveis para o meio ambiente, né? Então, não tem ali, talvez, uma estrutura de esgoto e água tratada, tá? Poluição hídrica e degradação das condições sanitárias, né? Aumento da incidência de doenças via, né? A contaminação da água. E o que que isso acarreta? Aumento da demanda por serviços de saúde. Lembra que eu comentei para vocês que a questão do meio ambiente é atrelada à saúde, urbana? Nós tivemos também um vídeo sobre isso, tá? O próximo que nós temos aqui é o diagrama de sistema, tá? Surgiu da evolução do método de redes de interação, que foi esse que nós acabamos de ver. Este método difere das redes porque inclui uma indicação da intensidade do impacto ambiental. Muitas coisas também que eu pesquisei é o quê? Esse método, ele ilustra a questão de causa e efeito. Entrada e saída, causa e efeito, tá? A principal característica dos diagramas de sistema aplicados ao impacto ambiental é a consideração do fluxo de energia. A energia entra no sistema, passa pelos diversos elementos, gera diferentes processos e sai, ou seja, entrada e saída, tá? Como desvantagem, pode-se considerar que esse método não avalia a intensidade, né? De algumas, de algumas, no caso aqui do ruído, né? Vamos considerar que seja um maquinário pesado. Os fatores estéticos, que existem em termos de paisagem e a variedade cultural e social. Isso é muito subjetivo, tá? Essa parte aqui de cultural e social, tá? Que a gente fala também no caso do empreendimento, você também precisa considerar, tá? A questão do impacto cultural e a questão do impacto social. O que esse empreendimento vai trazer para aquela região? Vou dar um exemplo bem rapidão aqui. Se você for implantar, por exemplo, uma barragem, que é enorme, e você tem uma situação, você tem uma população ribeirinha ali, você precisa desalojá-los, tá? Então, vem uma proposta que eles vão ter que sair, abandonar da casa deles e tal, então você tem toda essa questão de... do local, né? Desculpa. Que é o sentimento que essa pessoa tem com o local, tá? Então, para ele, se ele tem todo um processo cultural, agora vocês imaginem com relação a terras indígenas, tá? Como que isso não afeta a questão da cultura e da sociedade? Bem, o próximo... Esse aqui eu achei bem legal. Outro tipo de método, tá? É o quê? A superposição de cartas. Cartas, na verdade, faz relação aqui à cartografia, tá? Então, o que vocês podem lembrar? Mapas, figuras, imagens de satélites, tá? É perfeitamente adaptável ao diagnóstico e análise ambiental. Isso aqui também se dá à questão, por exemplo, de desmatamento, queimadas, desmatamento, né? Cobertura vegetal, assoreamento, evasão hídrica, tá? Isso aqui se aplica bem a isso. A ocupação urbana, avanço de ocupação urbana, né? Que você tem o antes e o depois, que dá para você ver as imagens e tal. Avanço de construção, avanço de densidade demográfica ou até mesmo a diminuição, tá? A análise ainda consiste na confecção de uma série de cartas temáticas, uma para cada fator ambiental, onde se representam os dados organizados em categorias. É claro que, se você for analisar, por exemplo, a geologia, né? Então, você pode colocar aqui, né? Uma imagem com relação à estrutura geológica, relevo. Aí, o outro, você pode colocar aqui a questão dos recursos hídricos ou bacias hidrográficas, tá? E aqui, você pode... a questão de florestas, tá? É... ocupação da mata e tudo mais. Categoria de mata, é... fauna e flora também você pode colocar, ocupação, em termos de ocupação. Então, isso aqui você percebe o quê? Que ele é muito visual, né? Então, esse é um recurso que ele, claro, vai deixar o seu documento da AIA bem mais... é... interativo, né? E é... bem mais ilustrativo, concordo, né? E, às vezes, de maior visibilidade, tá? É... porém, ele... é... Essas cartas são superpostas para produzir a síntese da situação ambiental em uma área geográfica, podendo ser elaboradas de acordo com o conceito da fragilidade ou de potencialidade dos recursos ambientais. Porque você pode fazer relação, né? De presente, futuro, passado, tá? Segundo, se deseja obter as cartas de restrição ou de aptidão de uso, por exemplo, essa terra tem... essa região, ela tem tal, tal, tal característica geológica, né? E ela estará apta para atender a isso, esse tipo de material ou a esse, esse tipo de estrutura, tá? Isso também seria bem interessante. E aqui, tá? Nós temos agora o quê? Os modelos de simulação. Como o nome já diz, modelo de simulação, ou seja, você simula uma situação. Isso aqui você usa programas o quê? 3D, tá? Aqueles programas computadorizados que dão uma ideia para você de uma imagem a cerca de 360 graus, tá? Você consegue ver tudo, tá? De todos os ângulos, né? Você registra lá a questão dos dados, né? Que você foi a campo, né? Questão de espaço, metros, diâmetros e tudo mais dessa área. E aí você consegue visualizá-la dessa forma, tá? Constitui o último dos tipos básicos do método que tem desenvolvido na final de 1970. São modelos matemáticos destinados a representar, tanto quanto possível, a estrutura e o funcionamento dos sistemas ambientais, explorando as complexas relações entre seus fatores físicos, biológicos e socioeconômicos. Aqui você também pode jogar o quê? Essa questão de hipóteses, porque você pode prever sim. Você coloca uma situação aqui e ele vai te demonstrar, tá? Então isso aqui é um avanço muito grande, né? Nessa questão do desenvolvimento. Mas aí a pergunta é, se o empreendedor, se você for contratado para realizar essa avaliação de pago ambiental, você terá esse nível de recurso? Porque como a gente já falou, varia essa questão do porte do empreendimento, tá? Se ele é pequeno, grande, enfim, dessa verba que será destinada do tempo que você tem para trabalhar e para desenvolver esse relatório, tá? Essa avaliação. Desculpa, no relatório nós ainda vamos ver, tá? Então, para fechar aqui, então, o que que seu material traz? De todos esses métodos que a prof mostrou, ah, professora, eu preciso usar exclusivamente um? Não, não precisa. Até mesmo porque a pochila traz para vocês o quê? Que há profissionais o quê? E é claro, há avaliações que elas misturam, se unem, tá? Há outros métodos. Então, o que que acontece? Você pode, sim, fazer o uso de um, dois, três métodos numa mesma avaliação de impacto ambiental, tá? Isso não é algo incomum ou até mesmo proibido, não, tá? Isso são todos instrumentos aí viáveis para a sua utilização e melhor compreensão aí de quem valer, de quem vai ter acesso a essa sua avaliação, tá? Bem, o método para a apresentação do estudo de impacto ambiental dentro do processo de avaliação de impacto ambiental, isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Então, o que que acontece? O estudo de impacto ambiental, né? Aquela vez eu tinha comentado, mas acho que eu comentei ao contrário. O estudo de impacto ambiental, que é essa sigla, ele é o que abrange o quê? A AIA, que é a avaliação de impacto ambiental, tá? Dentro do processo de avaliação de impacto ambiental, tá? O método para a apresentação do estudo de impacto ambiental, EIA, dentro do processo de avaliação de impacto ambiental. Então, o que que acontece? O estudo de, tá certo, o estudo de impacto ambiental, ele está dentro do quê? da avaliação de impacto ambiental, repetindo, tá? Vou repetir, para isso é bem, passa um marca-texto aí, tá? Grava esse parágrafo. O método para a apresentação do EIA, que é estudo de impacto ambiental, dentro do processo da avaliação de impacto ambiental. Então, o que que é o grande? A avaliação. A avaliação de impacto ambiental está aqui. E o estudo ambiental, ele está onde? Dentro. Tá? Então, ó, vamos lá. Grande, AIA, dentro, EIA, tá? Então, vamos lá. A avaliação de impacto ambiental, aqui, e dentro, estudo de impacto ambiental. Faz essa relação, tá? Bem, então, o que que ele faz? Né, todos esses métodos que nós vimos, tal, qual é o propósito disso, tá? Resumindo. Organiza os estudos ambientais, sistematizando os dados disponíveis, avaliando os impactos ambientais e propondo o planejamento ambiental. Então, o que que acontece? A sua avaliação, ela tem que ter começo e fim, tá? Então, ela tem que organizar, analisar, né, que é o sistematizar que a gente fala, que é você sistematizar, você contextualizar, colocar em dados, né, colocar em, vamos dizer assim, você resumir e estruturar os dados coletados, tá? Depois, você vai avaliar esses dados, né? Ah, o que que pode ser feito, o que que não é, o que que é isso, o que que é aquilo. E, por último, você vai propor o quê? Um planejamento ambiental e, dentro desse planejamento, ações o quê? De conservação e mitigação de impactos ambientais, tá? No próximo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver o que que é esse estudo de impacto ambiental. Então, vamos lá. Professor, é isso mesmo, é? Isso mesmo. No vídeo passado, eu também falei isso, volta lá. Então, você tem a avaliação de impacto ambiental, que ela é grande, e dentro dessa avaliação, você tem o quê? O estudo de impacto ambiental, tá? E depois ainda disso tudo, nós vamos ver o relatório de impacto ambiental, ok? Então, vamos lá. Grande, avaliação de impacto ambiental, dentro, estudo de impacto ambiental, ok? Muito obrigada, até a próxima. Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto